Então fama, onde nós vamos? É lá que tem lugar Onde vocês vão? Eu vou dirigir Onde vocês vão? Lá embaixo? Lá na data de tirar? Não! Quem que vai dirigir? Cuidado Tchau pai Quem que vai dirigir? Você Estou sem ônibus Nossa E eu não tenho autorização para dirigir sem ônibus E ele que vai ficar com o meu escritório E eu sei onde a gente está em ônibus Terceiramente Estamos em ônibus Departamento, tudo virando Então gente Já faz um ano que eu tenho carteira de motorista A gente está aqui Olha o rapaz que ele vai morrer E E E eu não dirijo Porque eu tenho medo Medo das pessoas em volta Vai acabar isso mesmo E não é tão rápido Eu rolei um ano inteiro Sim Mas agora eu tenho que aprender Aprender eu sei Mas tem que colocar em prática Mas dá pra mim Então é isso Vamos ver se não vai dar Vai passar um monte Vamos fazer a série da direção aqui Vamos ver o que dá Ai 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 Vamos indo para um loteamento agora Que não tem muito movimento Da Eduardo Treinar seus drifts Suas arrancadas Que horror Seus cavalinhos de pau Vai sair uma pilota Pilota Quando eu fazia autoescola Eu gostava de dirigir Gostava bastante mesmo Mas depois Não Mas né É do que? Eu quero um carro automático Eu quero um carro automático Então se inscreve no canal E vamos virar aqui Ou me dá um carro automático Mas não roubado Ai gente Meu Chegou a hora gente Aqui é a embreagem Deixa eu Eduardo Aqui é o acelerador E esse aqui é o Ela ta perguntando o que que é cada coisa É a embreagem, acelerador Isso E eu parar É Isso ai Vamos lá Relaxa Não tem ninguém aqui Olha o tamanho da rua Aqui ó Eu to nervosa do meu amigo Fica tranquila Vamos lá gente Depois a gente volta ai Não vou mostrar ela Morrer no carro quinze vezes É gente ela ta dirigindo Tô zoando quanto eu estou Não, ta prendendo Ta bem Ta indo bem Ai eu vim onde tem gente Não, não tem problema Eles já foram Eles já foram Não, eles estão no outro lado Que tranquilo Fia Aqui um dia você vai ta dirigindo em um monte de gente Dirigindo em cima de um monte de gente Ai não Tô brincando Hoje é terça-feira Já é finalzinho de terça-feira Faltam duas horas Pra Pra ser quarta Hoje eu fiquei Praticamente o dia inteiro Arrumando As coisas aqui em casa Então nem gravei Daí depois de arrumar as coisas em casa Eu Fui Treinar de novo o carro Né? Por vinte minutos E Tá, consegui melhor Mas ainda tô nervosa Ainda Fico ansiosa Não consigo ver pessoas Que me dá uma ansiedade Mas faz parte A gente tem que enfrentar os medos, né? Depois de um ano e pouco Um ano e dois meses Tô eu aqui Tentando E que mais? Agora eu tenho que Terminar Olha o que que eu tenho que terminar ainda fazer Tem que organizar essas Essas Como chama? Esses troços aqui Arrumar ali Aquele ali É a Panela elétrica Eu vou assistir no YouTube Enquanto Eu vou arrumar isso aqui Então é só Aparece aqui só pra dizer Pra não ficar Avulso assim Tem outra notícia Não vou conseguir participar De todas as Colhetas e plantações Que vai ter, né? Porque eu tenho compromissos Menina ocupada sou eu Mentira Mas É triste Mas eu falei pro meu pai filmar Não sei se ele vai filmar um pouquinho Não sei Vamos ver É isso Tô 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 Tchau, tchau. 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 Olha só que maravilha Aqui é minha mãe Minha mãe que está só esperando as meninas limparem Porque ela não quer fazer nada Olha só Quanta coisa nessa casa Aqui está um bebedouro Aqui está O varal Saída Tanquinho Aham Isso Isso daqui Está acabando a bateria meu Já está acabando a bateria Acabou a bateria Acabou a bateria Aqui onde o Eduardo vai acordar todos os dias vai ver Esta linda paisagem Está vendo Ó Maravilhoso O que você acha disso Giovana? Adoro Adorou? Não Então é isso Tchau Olha que menino trabalhador Está todo suado já Além de trabalhador físico Ele é nerd Olha esses óculos Você é meu irmão Um trabalho de graça Tchau Diz Não Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, o vídeo tá sendo cortado no meio, porque, ó, lá eu perdi. Eu tô sem bateria já, vou deixar só pra filmar o resto depois. Acabou a bateria, hein, por hoje. Tchau.